Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Me chamo Daniela e Victor, e sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar o passo a passo completo de como fazer essa linda sandália com macramê e crochê. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar o passo a passo de como trabalhar essa linda sandália em girassol. Tô utilizando a técnica amigurumi pra trabalhar o girassol e o macramê pra trabalhar aqui, ó, a alcinha da sandália. Você pode trabalhar em qualquer tamanho, utilizando a mesma receita. Antes de começar a nossa aulinha, conto com o apoio de vocês, deixando o seu like, se possível também, compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários a cidade de onde você tá assistindo Artes em Linha. E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e tá gostando do nosso conteúdo, então, se inscreve e não esquece de ativar o sino de notificação, pra sempre que rolar aula nova, chegar a notificação pra você. Você pode também nos seguir no Instagram, Artes em Linha 2.0. Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixo. Te espero lá! E sem mais delongas, vamos começar essa aulinha. Pra esse projeto eu vou utilizar o fio amigurumi, tá? O tradicional, nas cores amarelo canário, na cor verde, esse aqui é o verde musgo, se eu não estiver enganada. É o verde musgo e o cacau, tá? Vou usar essas três cores, a numeração vai tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixo. A tex desse fio, deixa eu mostrar aqui pra vocês, a tex é 492, tá? Ela é uma linha 100% algodão, vem 254 metros, tá bom? E a sugestão de agulha é da número 2 até a número 4, tá bom? Vou precisar de um par de sandália do tamanho da sua preferência e da marca da sua preferência, tá? E vou utilizar a agulha número 2,5. Você também vai precisar de uma pistola de cola quente e também fibra pra encher o centro do girassol. Vou iniciar aqui pela correia da nossa sandália, tá? Vou começar com o verde musgo. Aqui eu tenho seis metros de fio, dobrei ao meio. Vou precisar aqui, ó, de duas peças como essa. Cada uma com seis metros, você vai dobrar ao meio e vai ficar com três metros cada uma, tá? Eu vou utilizar pra cobrir aqui a minha peça o macramê, mas você pode fazer também com crochê, tá? Então, vou pegar aqui as minhas duas peças já cortadas, já dobradas ao meio. Vou fazer o quê? Vou abrir aqui, ó, você marca aqui o meio, não deixa desmarcar, não. Vai abrir. E vai vir aqui, ó, nessa parte aqui e vai passar aqui, ó, uma ponta de um lado e uma ponta do outro. Tô segurando aqui pra não perder o meio. Você vai puxar assim. E vai deixar aqui reservado. Vou pegar aqui a minha segunda parte, que também dobrou o meio. E faço a mesma coisa. Vou segurar aqui pra não perder. Vou abrir o fio. E vou fazer com. Vou passar ele primeiro aqui, ó. Pega aqui e passo. Passei todo o meu fio. Agora, vou pegar. Deixa eu puxar mais aqui, tá? Agora, vou pegar. Abrir aqui. E essas duas perninhas aqui, ó. Eu vou passar aqui no meio. E agora, é só puxar. E o nosso fio, ó. Já tá preso. Eu vou utilizar aqui. Eu não entendo muito de macramê, mas esse ponto eu sei, tá, gente? Eu vou utilizar aqui aquele ponto quadrado, que o povo chama, né? Então, eu vou pegar aqui esses dois fios. Vou separar. Porque vai ser um pro lado da correia de cá. E outro pro lado da correia de cá. E esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Pra fazer esse ponto, né, que chama, é o macramê quadrado. A gente precisa de quatro fios. Mas, o fio do meio é o fio que só vai servir, né, pra trabalhar os pontos em cima. Então, esse fio do meio vai ser a correia da nossa sandália, tá bom? Então, aqui os dois fios que a gente vai trabalhar. É um ponto bem simples de fazer. Então, vou fazer o quê? Vou começar por esse lado aqui. Vou passar aqui, ó, por baixo da minha sandália. Todo. E por cima aqui, ó, desse fio aqui, ó. Tá vendo? Esse fio aqui tá em cima desse aqui. Esse aqui, eu venho aqui, ó. E puxo. Quando eu puxar, eu aperto ele aqui, ó, bem no cantinho. Tá vendo? No cantinho da minha sandália. Então, eu comecei por esse lado, agora eu vou trabalhar esse lado aqui. Então, eu vou pegar esse fio, faço a mesma coisa. Deixo isso aqui assim. Pego esse fio aqui. Tá vendo que ele tá em cima desse aqui. Agora, pego esse aqui e passo aqui no meio, ó. E aperto. Lembrando, meus amores, que pode fazer isso com crochê, tá? É só trabalhar pontos altos por toda a correia. Eu achei melhor assim. Pra mim, eu fui mais prático. Terminei aqui o meu ponto. Agora, eu vou voltar pra esse ponto aqui. Faço a mesma coisa. Passa aqui por baixo. Segura aqui. E esse fio aqui, ó, tá por cima desse aqui. Então, esse aqui eu pego e passo aqui, ó, no meio. Puxo todo o fio. E prendo. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Ó. E assim, você vai fazer em toda a correia. Vou voltar pra cá, ó. Sempre deixo o fio assim. Pega esse aqui, passa por baixo. Sempre segura ele aqui pra ficar essa argolinha aqui. Pego esse aqui e passo no meio dessa argolinha. Puxo até ele ficar aqui no pezinho. Faço a mesma coisa com esse lado. Puxo aqui, ó. Por cima desse fio, passo aqui no meio. E agora, é só apertar aqui no cantinho. E assim, eu vou fazer sempre de um lado. Quando eu finalizo um lado, faço o outro. Quando eu finalizo um lado, e assim vai até terminar toda a correia. Você vai cobrir ela toda, tá? Até aqui no pezinho. Então, meus amores, eu vou dar uma adiantada aqui e volto no final pra mostrar como é que faz pra arrematar esse fio, tá? Então, meus amores, concluí aqui, ó, todo um lado. Agora, eu vou fazer a costura, né, pra não soltar. Então, aqui eu já tô com a agulha na ponta de um dos fios. Eu vou vir aqui, ó, esse fio aqui, ele já tá com um nozinho aqui na ponta, então, eu vou entrar aqui, ó, pela frente. Passo a minha agulha aqui, ó, e puxo. Aí, venho aqui pela parte de dentro, passo aqui por trás de alguns pontos. Pra ficar seguro, eu vou pular um ponto aqui e volto aqui pelo mesmo espaço. Dessa forma, o fio não vai sair aqui, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou passar aqui minha agulha. Venho aqui. Vou dar um nozinho. É o mesmo nozinho, tá? Venho aqui pela parte de dentro e faço a mesma coisa. Passo. Pulo um ponto e volto, que é pra garantir, né, ficar bem preso. E corto o fio. E vou repetir esse mesmo processo do lado de cá. Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu apertar bem, né? Apertei bem. Deixa eu só separar os fios aqui. Vou iniciar aqui. Passo aqui. E... Por cima... Desse fio aqui. Agora, eu pego esse fio aqui e passo aqui no meio. E aperto. Agora, eu vou pegar esse lado aqui. Passo aqui por baixo. Por cima desse aqui. Agora, eu pego esse fio aqui. E passo aqui no meio. É bem mais fácil a gente trabalhar assim. Que não precisa tirar a correia do lugar. Principalmente nessas Ipanema aqui. Que é horrível ter essas correias. Então, com esse ponto não precisa tirar. Vou pegar esse aqui. Passo aqui. Por baixo. E por cima desse fio aqui. Agora, eu pego esse aqui e passo aqui, ó. E aperto. Passo ao contrário. Pego esse aqui e passo aqui no meio. E aperto. E assim, vou trabalhar até chegar aqui, ó. No finalzinho. E vou fazer esse mesmo arremato. Vou concluir. Quer saber como fazer perninhas, corpinho, bracinho, cabeça, tudo isso sem costura? Eu, Daniele, especialista há ano, revelei todos os meus segredos. Clique para acesso exclusivo e consulte o meu time para garantir o seu desconto especial. O link tá na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixo. Espero lá. Concluí aqui o outro lado da minha sandália e a basezinha já tá pronta. Vou trabalhar com vocês agora o girassol. Vou fazer essa parte do meio, que é o miolo. Vou utilizar a cor cacau. Vou iniciar aqui com o anel mágico. Então, vou contornar esse fio aqui, ó, no meu dedo. Segura ele aqui pra guiar. Pego a minha agulha, passo por baixo do fio que tá enrolado no meu dedo. E por cima do fio que tá vindo do ovelo. Agora, passo por baixo com a ponta da agulha pra baixo pra poder puxar o fio. Novamente, passo por baixo e puxo novamente. E tá pronto o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar seis pontos baixos. Então, tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Vou puxar esse fio menor aqui. Aperta bem. Eu vou utilizar um outro fio pra marcar o início das minhas carreiras. Mas você pode utilizar um marcador ou um clipo que você achar melhor, tá? Vou iniciar a carreira dois. E a carreira dois, eu vou trabalhar utilizando apenas a alcinha, ó, de trás de cada ponto. Quando a gente faz o ponto baixo, ela fica com duas alcinhas. Então, eu vou utilizar todas que tá nessa alça aqui de trás. Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou trabalhar dois pontos baixos nele. É meu primeiro aumento. No segundo ponto, a mesma coisa. Dois pontos baixos. No terceiro ponto, dois pontos baixos. Então, aqui eu já tenho três aumentos. Quatro. Cinco. E seis aumentos. E essa carreira ficou com doze pontos baixos. Vou iniciar agora a minha carreira de número três. Trabalhando normal, pegando as duas alcinhas de ponto, ó. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. E no segundo ponto, um aumento. Terceiro ponto, um ponto baixo. E no quarto ponto, um aumento. O aumento é dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou repetir esse processo por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com dezoito pontos. Dezoito pontos. Concluí a minha carreira. Vou trabalhar agora a minha carreira de número quatro. Utilizando apenas a alcinha de trás. E vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Novamente, dois pontos baixos. E um aumento. Vou repetir esse processo. Dezoito pontos e um aumento. Por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com vinte e quatro pontos. Vou iniciar agora a minha carreira de número cinco trabalhando normal. E nela eu vou fazer três pontos baixos. E um aumento. Novamente, três pontos baixos. E um aumento. Vou repetir esse processo. De três pontos baixos e um aumento. Por seis vezes, já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com trinta pontos. Concluí a minha carreira. Vou iniciar agora a minha carreira de número seis. E nela eu vou trabalhar trinta pontos baixos. Utilizando apenas a alcinha de trás. Então, eu vou concluir. E já volto. Concluí aqui a minha carreira. Já cortei o fio. Não precisa cortar com espaço pra costura. Porque não vai precisar costurar. Vou puxar aqui o meu fio. Deixa eu tirar esse aqui. E com a ajuda da agulha, eu vou finalizar a carreira. Então, aqui, ó. Eu vou pular o ponto seguinte. No próximo, eu passo a minha agulha, ó. Pegando as duas alcinhas. Da frente pra trás. Viro o meu trabalho. Venho no último ponto. Pela parte de cima aqui, ó. No meio. Passo. Pegando as duas alcinhas do ponto. Puxo. Pra que ele fique igual com os outros. E aqui dentro eu dou só um nozinho. Isso aqui eu acabei de eliminar um ponto. E trabalhar outro. Pode deixar esse fio. Depois a gente coloca ele assim pra dentro, ó. E tá pronto a primeira parte do miolo. Vou iniciar aqui a segunda parte do miolinho do nosso girassol. É bem parecido com a primeira. A diferença de uma pra outra é que essa aqui tem uma carreira menos, tá? E não vou trabalhar utilizando a alcinha de trás. Vou trabalhar normal. Vou iniciar aqui com o anel mágico. Que eu já expliquei pra vocês no início como é que faz. E vou fazer seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Puxo esse fio menor. Aperto bem. Vou pegar um fiozinho pra marcar o início da carreira. E vou trabalhar um aumento pra cada ponto de base na carreira de número dois. A minha base tem seis pontos, então, vou fazer seis aumentos. Então, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e faço dois pontos baixos nele. No segundo ponto, dois pontos baixos. Terceiro ponto, dois pontos baixos. Aqui eu já tenho três aumentos. Quatro. Cinco. E seis aumentos. E essa carreira ficou com doze pontos baixos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número três com um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento. Novamente, um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento. Vou repetir esse processo por seis vezes, já fiz duas, falta quatro e essa carreira vai ficar com dezoito pontos. Vou iniciar agora a carreira quatro com dois pontos e um aumento. Novamente, dois pontos e um aumento. Vou repetir esse processo, dois pontos e um aumento por seis vezes, já fiz duas, falta quatro e essa carreira vai ficar com vinte e quatro pontos. Vou iniciar agora a carreira de número cinco com três pontos baixos e um aumento. Novamente, três pontos baixos e um aumento. Vou repetir esse processo por seis vezes, já fiz duas, falta quatro e essa carreira vai ficar com trinta pontos baixos. Então, eu vou concluir ela, vou fazer o mesmo arremato que eu fiz na primeira parte e já volto. Concluí aqui a base do meu linho. Agora, vamos iniciar as pétalas. Pra iniciar a pétala, eu vou fazer o quê? Dou um nozinho aqui. Vou vir aqui, ó, na alça de trás da parte da frente. Pode entrar em qualquer parte, tá? E pego as duas alcinhas na base de baixo. E trabalho um ponto baixo. Próximo ponto, alça de trás e aqui, normal, as duas alcinhas. Próximo ponto, alça aqui de trás e na base de trás as duas alcinhas. E assim, eu vou trabalhar até completar trinta pontos baixos. Quando tiver bem pertinho aqui de finalizar, eu vou colocar enchimento aqui, terminar minha carreira e já volto. Concluí aqui a minha carreira, vou fazer agora a primeira camada da pétala, tá? Então, eu vou prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e vou subir sete correntes. Pulo a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. Eu vou fazer aqui seis pontos baixos. Então, eu já tenho dois, três, quatro, cinco e seis. Então, meus amores, fiz aqui seis pontos baixos. Eu vou trabalhar, não sei se tá dando pra vocês verem. Quando a gente faz o ponto baixo, fica parecendo as correntinhas. Então, eu vou trabalhar utilizando essa alça aqui do lado de cá. E depois eu vou trabalhar utilizando a alcinha do lado de cá. Então, eu vou fazer aqui uma corrente, viro o meu trabalho, venho aqui, ó, vou pular esse ponto aqui, que é a corrente que eu fiz, e vou pro próximo. Faço um ponto baixo, tô trabalhando só, pegando uma alcinha. Dou uma laçada no ponto seguinte, eu faço um meio ponto. Dou uma laçada no ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Tô utilizando apenas uma alcinha. Dou uma laçada no ponto seguinte, mais um ponto alto. No mesmo espaço desse último ponto alto, eu vou trabalhar meio ponto alto. Dou uma laçada no ponto seguinte, meio ponto alto. E aqui no último ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto picô, eu vou subir aqui três corrente, venho aqui no primeiro ponto baixo pela parte de cima, passo aqui, ó, pegando as duas alcinhas de ponto, puxo o fio pra fazer um ponto baixíssimo. Esse é o ponto picô. Agora, eu vou trabalhar utilizando essas alcinhas do lado e cal. Então, eu venho aqui na primeira, faço um ponto baixo. Dou uma laçada na segunda, eu faço meio ponto. Dou uma laçada na terceira, eu faço meio ponto. E no mesmo espaço que eu fiz o último meio ponto, eu faço um ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto. E no ponto seguinte, um meio ponto. E na última alcinha, um ponto baixo. E aqui, eu finalizei a minha primeira pétala. Viro meu trabalho, pulo um ponto. No ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Faço mais um ponto baixíssimo. E subo novamente as correntinhas. Mandando três, seis, sete. E faço a mesma coisa que eu fiz aqui na minha primeira pétala. Então, eu vou repetir esse processo com vocês aqui, por mais uma vez. Com seis pontos baixos, um pra cada correntinha. Pulei a primeira. Agora, faço uma correntinha pra iniciar os pontos da pétala. Viro o meu trabalho. Pulo o ponto da correntinha e começo a trabalhar em cima do ponto baixo. Eu só utilizando uma das alcinhas. Faço um ponto baixo. Ponto seguinte, um meio ponto. Ponto seguinte, um ponto alto. Ponto seguinte, um ponto alto. E no mesmo espaço do ponto alto, meio ponto alto. Dou uma laçada. No ponto seguinte, um meio ponto alto. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Então, terminei aqui um lado. Um ponto picô. Vou iniciar o outro lado com um ponto baixo. Um meio ponto baixo. Um meio ponto. No ponto seguinte, um meio ponto. E no mesmo espaço que eu fiz o meu último meio ponto, eu faço um ponto alto. Mais um ponto alto no ponto seguinte. Um meio ponto. E um ponto baixo. E agora, pulo um ponto. No ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. E já subo as correntinhas novamente. E assim, eu vou trabalhar por toda a minha carreira. Concluir aqui a minha carreira. Vou cortar o fio. Prendo. Agora, eu vou iniciar a segunda carreira. Então, eu vou vir aqui, ó. Pra essas alcinhas aqui. Tá? Lembra que quando a gente colocou essa peça com essa aqui, eu trabalhei utilizando apenas a alcinha de trás da parte da frente. Então, a alcinha da frente é que eu vou trabalhar as minhas próximas pétalas, tá? Eu vou dar um nozinho. É a mesma coisa... Da primeira carreira. Só que, quando você for iniciar, você vai iniciar bem aqui, ó. No meio, tá? Da pétala. Pra a pétala ficar aqui, ó. Cobrindo esse espaço aqui. Então, eu venho aqui. Concluí a minha carreira. Já arrematei o fio aqui. Prendi, né? Com ponto baixíssimo. Vou iniciar minha segunda carreira. Minha segunda carreira. Lembra que quando a gente emendou, né? A parte da frente com a parte de trás. Eu fiz aqui, trabalhando na alcinha de trás, deixando a da frente livre. Então, o que é que eu vou fazer? Pra iniciar minha primeira pétala. Eu vou vir aqui, ó. Entre uma pétala e outra. Venho aqui na alcinha da frente. Pega aqui o meu fio, que eu já dei um nozinho. E puxo e prendo. É a mesma coisa da primeira parte, tá? Mas eu vou mostrar essa primeira pra vocês. Aqui, no que eu prendi, já fiquei com uma correntinha. Agora, eu subo mais seis pra ficar com um total de sete. Então, tem uns cinco, seis, sete. Pulo a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda. Então, aqui eu faço seis pontos baixos. E eu vou pegar esse fio aqui e já trabalhar pra cima dele pra arrematar. Eu aqui já tenho quatro... Cinco... E seis... Pontos baixos. Faço uma corrente. Viro o meu trabalho. Pulo a correntinha. E no ponto, começo a trabalhar utilizando apenas uma das alcinhas. Que no caso aqui é a alcinha de trás. Faço um ponto baixo. No ponto seguinte, um meio ponto. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. E no mesmo espaço que eu fiz o último ponto alto, um meio ponto. Agora, meio ponto alto no ponto seguinte e um ponto baixo no meu último ponto. Um ponto picô, que eu já mostrei pra vocês como é que faz no início. Viro o meu trabalho, vou trabalhar nas outras correntinhas. Viro o meu trabalho, vou trabalhar nas outras correntinhas. Um ponto baixo, um meio ponto, um meio ponto, um meio ponto, novamente, e um ponto alto no mesmo espaço do último meio ponto. No ponto seguinte, um ponto alto. E no ponto seguinte, um meio ponto. E no último ponto baixo. E aqui eu finalizei mais uma pétala. Pulo aqui um ponto. No ponto seguinte, prendo com um ponto baixíssimo. Quando vocês prenderem com um ponto baixíssimo, vocês colocam assim, ó, pra ver se vai ficar, né? Tampando esse espaçozinho aqui. Se ficou, as outras também vai. Então, eu fiz um ponto baixíssimo, vou trabalhar mais um pra iniciar a próxima, né? Mais um aqui. E já subo as sete correntinhas. E vou repetir o mesmo processo por toda a carreirinha. Então, vou concluir e já volto. Então, meus amores, concluí aqui a minha segunda carreira. Já colei as pétalas, deixei três aqui pra fazer com vocês, tá? É bem simplesinho. Você vai colar um pingo de cola em cada pétala de trás e pega de cima e cola. Então, vou pegar aqui a minha pistola. Vou botar um pinguinho aqui. Um pinguinho aqui. E já venho com essa e cola. Aqui a mesma coisa. Um pinguinho aqui. Um pinguinho aqui. E essa aqui eu jogo aqui por cima. E por último... Um pinguinho aqui. Um aqui. E cola. E cola. E tá pronto... As pétalas do nosso girassol. Vou trabalhar agora a semente do nosso girassol. Vou trabalhar nessas alcinhas que ficou aqui na frente. Vou iniciar aqui, ó. No primeiro ponto. Pega aqui o nozinho que eu dei. Aperta. E aqui eu vou subir três correntinhas. Contando com a primeira que você prendeu. No ponto seguinte, eu vou prender com ponto baixíssimo. Novamente, três correntes. E no ponto seguinte, prendo com ponto baixíssimo. Três correntes. No ponto seguinte, prendo com ponto baixíssimo. Três correntes. No ponto seguinte, prendo com ponto baixíssimo. A gente só vai prender com ponto baixíssimo no ponto seguinte, nessa primeira carreira, tá? Na próxima carreira, eu vou sempre pular um ponto. Deixa eu só pegar aqui a minha agulha. Pra mim já esconder aqui esse fio, pra não tá atrapalhando. Passa aqui. E puxa aqui pra dentro da minha peça. Agora, vamos continuar aqui. Vai ser assim até o final da carreira aqui com a alcinha da frente. Vou iniciar a próxima com vocês. Esse aqui é o último ponto. Agora, já vou pra próxima carreira. Continuo do mesmo jeito, ó. Três correntes. Venho aqui no primeiro ponto. Faço um ponto baixíssimo. Três correntes. Pulo um ponto no ponto seguinte e um ponto baixíssimo. Três correntes. Pulo um ponto no ponto seguinte e um ponto baixíssimo. E assim, eu vou trabalhar toda essa carreira. Quando finalizar ela, já vou aqui pra minha última carreira e finalizo aqui com ponto baixíssimo. Então, eu vou concluir aqui no final e volto com vocês. Vou concluir aqui toda a semente. Agora, eu vou cortar o fio. Prendo. E passo esse fio aqui por dentro da peça. Então, vem aqui, ó. E aqui atrás é só cortar o excesso. E o nosso girassol tá pronto. Chegou a hora de montar a nossa sandália. Eu vou fazê-la de duas formas. Eu vou colar e costurar. Então, vou fazer o quê? Vou pegar aqui a minha agulha. Essa cor aqui é a cor cacau. Vou vir aqui, ó. No fiozinho que a gente fez aqui a alcinha. Vou passar a minha agulha assim, ó. Aqui eu tenho oito alcinhas, ó. Passo aqui com a minha agulha. Deixo assim, ó. Meio a meio. Venho aqui no girassol. Entre a carreira um e dois. Passo com a minha agulha. E saio aqui no centro do girassol. Onde a gente fez o anel mágico. Tiro aqui a agulha. Vou pegar aqui a minha outra ponta. E faço a mesma coisa. Só que aqui eu vou seguir uma reta. Pra não ficar troncha. Venho aqui. E saio no mesmo espaço. Agora, eu vou colocá-la aqui na posição. Mais ou menos como ela vai ficar. Pra saber onde eu vou passar a cola. Marquei aqui no olhômetro. Vou passar a cola aqui. E aqui. Então, pego aqui a cola quente. E aqui. E aqui. E vou passar aqui em toda a alça. Vou colocar aqui, ó. A rosa no lugar. Puxo aqui. E vou dar um nó. Porque eu fiz essa costura do meio. E também colei. Porque se descolar. A sua cliente vai ter como colar novamente. É só pegar a cola quente e colar. Mas não vai soltar o girassol. Porque ela tá presa aqui no meio. Com uma costura. Pode dar um nó bem firme. Corta o excesso. E com isso. A sandália. Tá. Pronta. Finalizamos a nossa aulinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se possível também. Compartilha esse vídeo. E fala aqui nos comentários. A cidade de onde você tá assistindo o Artes em Linha. Pra conferir outras aulas do nosso canal. É só ficar até o final do vídeo. Onde eu vou deixar pra vocês. Link de outras aulas. E até a próxima aula. Eu até me botulsou. Eu vou deixar a câmera para vocês. Eu vou deixar a câmera para vocês. Até a próxima aula. E ai tchau. Eu vou deixar a câmera para vocês.